5, 4, 3, 2, 1 Dada 1, capture o objetivo Agrupem-se comigo Para sua segurança, pegue-me atrás da barreira 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 Você está brincando comigo? Só pode Olá Estou vendo violência normalmente é a reforma Barreira ativada O poder Você está brincando comigo? Só pode Oh Ativar 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 A CIDADE NO BRASIL Sem chance! Olá! Você está brincando comigo, sou poder! Você está brincando comigo, sou poder! Obrigada! Olá! Hora de acertar as contas! Fora! Fora! Contração! A zero! Dois! Um! Dada dois! Adjetivo! Comecemos! É a possibilidade que você se mova atrás de minha barriga! Não tem mais grupos! Tomem o objetivo! Estou assegurando o objetivo! Bota em vez de me ver! Com um! Para a mão! Isso vai coer todo tempo! Vamos lá! Minha vontade... Revolendo porque... Para trás... Contato visual... Tchau, tchau. Tchau. Você está brincando comigo, só pode. Oi. Movam-se para trás da barreira. Calma, que é duvado. Tchau. 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 Meu amplificador está pronto para ser implantado. Tchau. 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 Tchau.